Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! A gente vai trazendo mais um vídeo pra vocês lá do canal do Payer94, que vocês pediram pra caramba. E adivinha só? Mais um vídeo do Resident Evil Remake 3. Que demais! E dessa vez aqui é o dar tudo errado com Jill, do Resident Evil, beleza? Estarei vendo como assim naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita já sabe o esquema, a espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade de continuar sentadinho e dando visualizações. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. E continua vindo aí, continua, pode vir, bota os comentários aí, tá? Fica à vontade, comenta a besteira mesmo que o tubarão ele tá precisando comer, entendeu? Ele tem que ficar mais gordinho. E também tem que pagar o destista dele. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reacl... É claro, depois da vinheta. ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA NÃO Mano, está acontecendo caos aqui já. Olha só elas, dá pra saber como está. Eita, estou na chinva, não sei mais. Vai cair o homem, vai cair o homem, vai cair! Caralho Este, estou Estourou o homem, e morreu. Outro ali, mano, pula naquela van ali, vai dar certo. Nossa... Quando eu falei, não teria morrido. Caiu de costas. Ai, meu Deus. O cara tem visão de raio-x, né? Senti onde eu tava, né? O filho da mãe. Aí, mulher, corre. Ai, os tentáculos hentai. Não, não vira bunda, não, moleque. Nossa, ainda virou. Meu Deus do céu. Pensa uma hora pra sair de quatro. Isso. Caralho, mulher, é muito foda. Olha isso aqui. Cortou o tentáculo hentai do bicho com a pedrinha. Nossa senhora, que isso? Mano, eu já vou começar com a vida do... Já vou começar com a vida do Dendy, velho. Tanta porrada que a Dilma já tomou. Que olha, meu amigo. Caraca, cara, que que é isso? Uau. Jorge. Você brincou com a pessoa errada. Olha só, que bicho, filha da... Nossa senhora, eu tô muito emocionado. Ai, isso já vi demais. Ei, é melhor o ano todo. Ah, não. Caraca, velho. Mas não, não é o bicho treinado em demolição. Corre. Ah, não, brinco comigo. Corre, mulher. Ai, caraca, a mulher não tá correndo tanto, não. Tá mancando. Pra que isso? Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Ele gritou os contos, galera. Ele veio aqui pra fazer um coaching de como um garqueiro. Corre, corre. Pudeu, irmão. Tô quebrando o prédio aí, o bagulho vai cair em cima de tu. Mas tô aprendendo o seu otário. Otário. O que que tá acontecendo aqui, galera desesperada? Cara, eu já tô toda ferrada. Eu tô passando mal. Tá doendo aqui. Ih, eu conheço esse brother aí. Qual foi, irmão? Suave? Qual foi? Vamos pra onde? Não sei, Fizone aí. Porra, eu tô mais ou menos, né, irmão? Mas vida que segue. O dia nem começou, mano. Mas eu tô cagado. Caralho, fiz um strike no zumbi ali, ó. Parabéns. Cinco pontos pra você. Vai, mano. Segura essa porta aí. Segura essa porta aí. Morrendo de fogo. Morre, irmão. Segura erradão, velho. É assim que morre. É assim que morre. Aí, bem na testa. Você é mais burro ainda do que parece. Já era. Eu fui embora sozinho. Tu que fiquei. Dá teu jeito. Caralho, que isso? Empurra a mina. Tô confuso. Cara, o homem ficou? Se sacrificou? Um bom soldado nunca deixa um homem para trás. Eita. Ó o pistolão aí. Caraca, ia tomar uma mordida na mão fácil ali, velho. Nem verificou se o bicho tava vivo ou não. Olha aí, olha aí, olha aí. Ih, rapaz. Olha aí. Ih, rapaz. Eu tenho cinco balas só, velho. Eita, porra. E aí, como é que faz aqui agora, galera? Entra no ônibus? Acho que não, hein. Meu Deus do céu, multiplico. Que porra é essa? Juntos do clone das sombras? Certamente que sim. Ah, dá pra passar aqui. Boa, boa, boa. Tira, puxa. Aí, monstro, fica na tua janela aí. Não sai não, vai cair, moço, vai. Tá junto, moço, quebrou as costas. Ih, voltou. Tá, não é isso. Morre aí, cara. Tá brabo? Tá, irmão. Irmão, tu não pensa em vir aqui não, hein. É, lasca mesmo. E o time deu o zumbido e meteu o pé, meu. É incrível. Opa, meu bom, mas se tu for zumbido, tomou um tiro na nuca. Opa, foi? Tô não é zumbidão. Bora se ajudar aqui, bora fazer um time. Não faz isso não, velho. Não, 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 não. Vem comer uma pistola, velho. Eu não quero falar com ninguém, tá bom. Tá dando mole aí. Não faço mais amizade com vocês, não. Tá bom, irmão. Fica sozinho aí. Eu tenho uma pistola com cinco balas, irmão. Porra, agora eu tenho cinco mais sete é quanto? Doze. É doze? Nossa. Porra, doze. Acertei, eu sou incrível na matemática. Você é um cara. Cava de palma aqui, pô. Burro. Vai, moleque, vai, 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 vai. Ah, vem. Vai, levador, porra, levador. Chuta aí, filho da puta, vai. Sai daqui, vagabundo. Vai, vagabundo. Aí o cara vai me salvar, irmão. Vamos embora, galera. Acabou o jogo. Mano, 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 mano. Nunca será. Pô, mas toda essa mulher tá uma porrada, velho. Essa mulher sai voando. Essa mulher tropeça, tudo. Eu queria que Deus tivesse piedade. Ah, não. Ah, não, brincou. Ô, irmão, dá licença aí. Caralho, lá perto ficou um defunto. Tem tempo, não. Vai, vai, vai. Vamos ver se a gente tivesse vivo. Funciona, funciona. Meu Deus do céu, tô tendo. Vai, funciona, cacete. Vai, liga. O cara tá muito próximo. Tem a formada aqui, não. Vem, tranquilo. É a minha turn, bicho. Chega perto, irmão. Pra tu ver só aqui, ó. Filha da puta. Vai. Caralho, ele segurou o carro. Ai, meu Deus do céu. Segura ele. Caralho, tá velho. Eita, porra. Pulei do prédio. Pulei do prédio. Pulei do prédio. Pulei do prédio. É óbvio que ele tá vivo, né, velho. Ele é o Nemesis. Vivaço. Ele vai levantar esse carro, vai jogar longe com você dentro. Eita, caralho, tirou a máscara dele. Que homem bonito. Olha isso aqui. Esse sorrisinho aqui, ó. Belo. Nossa, velho. Pensa que é um anjinho. Isso é um vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Carlos Lillip Farris. Ai, estourou. Caraca, o jogo já começou como? Ação frenética. Não, só bagunça. Aqui foi onde começou a demo. Se você não assistiu o vídeo da demo que eu já gravei, vai lá assistir. Já vi, já vi. Legal. Vou assistir, sei lá. Opa, o cabelo desse cara tá diferente. Sei lá, você faz o que quiser. Meu Deus do céu. E moço, tudo bom? Ó, na boca, hein. Uau. Na boca, hein. Nossa. Cai. Mano, na minha época, o zumbi não resiste assim não, hein. Ô, meu Deus do céu. Eita, aí, ó. Acabou. Acabou comigo. Três de uma boca. Três de uma boca. Três de uma boca, o cara cai. Aí, tu passa do lado e já quer pegar a tua perna. Ah, tudo sacana, esses bichos. Pô, minha escopetinha. Ai, minha escopetinha. Deveria poder pra dar um tiro aqui, tu quebrar ali e pegar a escopeta e ser feliz na sua vida. Mas não. Tem que pegar o bagulho lá do treco do negócio pra tu pegar e enfiar lá no negócio e fazer não sei o que. Aqui, ó, eu tenho que tirar a luz pra eu poder fazer o destino do metrô, pra gente poder fugir da cidade. Então, aí, eu vou ter que ir na companhia de energia lá. Ei, filha da puta, pera aí. Caraca. Porra, irmão. Pô, toma uma mordida, toma uma porrada. Não sei o que é um espão, essa mulher é braba, irmã. Não, caralho, senhor. 937. Tô dislexo, galera. Desculpa. Cadê seus escudos? Ai, eu, gordinho safado. Ô, gordinho safado. Trabalhei pra lá. Ai, eu vou ter que derrubar esse filha da puta. Tá a boca na perna, na perna, pra elejar esse desgraçado. Cai. Ai, ai. Eita, eita, eita. Eita, nossa. Eita, porra, nossa. Eu tô brabo demais. Caralho, eu tô desviando de tudo. Nossa, velho. E aí, eu tô desviando de tudo errado. Mas desviou, o importante é que desviou no final. Mas de resto, tá tudo bem. Pera, irmão, deixa eu abrir esse cofre aqui. 937. Porra, aí sim, velho. Ah, rapaziada. Aí, ó, mirinha, ó. Ah, opa, já tem a mangueira. Ué, aqui tá diferente da demo. A gente pegava os negócios em outro lugar. Esse aqui já usa a mangueira aqui, ó. Já apaga os fogos tudo. Na demo, o Nemez já tinha aparecido. Então vamos com cuidado, porque a qualquer momento esse filho da mãe pode aparecer. Ele estoura. É nessa parede. Na raiva, velho. Vixi. Ó, e os alicatão ali, ó. Pega o alicatão. Acho que quando ela... Ah, não. Olha os cachorros vindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eita, eita. Você passou por... Caraca, caraca. Olha os cachorros vindo. Ai, caraca. Nossa, eu desviei certinho, galera. Confia. Parabéns, viu, seu cocô. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Caraca, velho. Ai, ai, abre isso aqui. Eu estou tenso? Estou nada, não. Estou suave. Não parece. Olha, você está fazendo tanto remédio. Você já está querendo me preparar para o pior, né? Eita, porra. Ah, atrás de tu. Não é possível que ele subiu tão rápido. Que merda foi essa? Fica dando mole aí. Olha aí, meu irmão. Ele vai morrer. Ah, meu Deus do céu. É, Pedro pode se fuder mesmo, né? Ai, pegou. Ai, o que que é isso? Não sei. Não, faz isso. E que é isso? Que é isso? Garganta profunda. Jesus do céu. Foi ruim? Foi ruim. De graça, sim. Gente, uma delícia. Pô, isso aí é meio contra a lei, hein? Faz isso com as pessoas sem pedir. Não fala nada. Só chega e fala. Vamos fechar? Caralho, mas está de boa assim? Eita, não está de boa, não. Caralho, eu estou com o bicho. Eu estou com o bicho, gente. Vai morrer daqui para o Natal. Nossa. Vou ter que usar remédio. Vou ter que usar remédio. Eu estou morrendo aqui. Eita, não vou... Nossa, vomitou de mim. Que isso? Mano, alguém me cutucou aqui, hein? Caralho. Outra piada. Volta aqui. O que que é isso, velho? Eu estou com o controle de brincadeira contigo. Eu tenho que ativar esse negócio aqui, hein? Deixa eu ver se está seguro para ativar isso aqui. Está de boa. Eita, o negócio está duro, hein? O negócio está duro, hein? Mano, tem um cu na parede. Caralho. Caralho, que merda. Caralho, eu estou achando. Caralho, que mira foi essa que eu te fiz agora? O importante é que eu sentei o tiro. Está bom. Eita, eita. Nossa, quase que eu tomo. Vai fugir, não. Ele fugiu. Aê, foi o último. Bora, 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 bora. Não vem, não vem, não vem, não vem, não. Eita. Vai, mulher, abre. Caralho, que mulher fica de me guiar. Essa mulher é brava, hein? Não mereço isso. Eita, botou fogo nos bichos tudo. Derrete aí, vagabundo. Já era, velho. Já era. Todo mundo está pegando fogo, bicho. Agora, a gente vai ativar a estação de metrô para a gente poder seguir, passar, sair da cidade. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Caramba, o cara não fez nada. Eita. Pera aí. Calma, violência, violência. Não, violência não resolve nada, cara. Pau. Aí, ó. Vira amanhã. Vai, 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 vai. Não vai perder minuto de porrada comigo. Ah, não, zumbi. Zumbi, no jogo de zumbi. Oi. O Neve, resolve aqui para mim, zumbi aqui. O que, né? Obrigado. O que eu faço? Alô, moço, me salva aqui. Que o bicho tá amigo, o Neve tá. Tá aumentando esses bichos aqui, velho. Ô, meu Deus. Veio do céu, filha da mãe. Vai. Caraca. Vai dar merda isso. Ih, não vai correr, não. Tu não morreu. Não, pera aí. Eu perdi o motor de desviar fogo. Dois socão, não. Dois socão, não. Dois socão, não. Vai me matar. Porra, me esconde. Eu que tu travou a agulha. Deixa eu me inscrever na safe aqui. Porra, dois socão, velho. Caraca, velho. Combo em mim? Porra. É, amigo. Chega aí. Deu presente para tu. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Segura aí. Que isso? Dropou a caixa. Ai, tô falecendo. Caralho, que homem dramático. Tu viu? Nossa, o bicho deixou um drop aqui, velho. Olha só. Eita, upgrade. Nossa, muito obrigado, Nemesis. Melhor pessoa. Eu nunca te amo. Eu te aludo. Primeiro de tudo, vamos para o que importa, né? Pegar a minha escopetinha. Merecido. Tô chorando. E aqui eu tenho que ativar o último estreco aqui, ó. Como é que faz isso aqui, ó? 20 minutos depois. Aí, porra. Ativei aqui, ó. O trem. Já podemos fugir. Isso aqui, obviamente, não vai ser tão fácil assim. É, é, porque é que é assim que eu faço. Não é mesmo? Fica tranquilo, vai dar tudo errado. Ai, meu Deus do céu, o cara voltou. Aí, ele vai vir correndo, puto. Ali, ó. Eu vou atirar aqui. Peraí, peraí, peraí. Eita. Eita, peraí. Tu tá me eletraco, tecotretando. Que? Ele é tracotretando com a full rise. Foi, irmão. Peraí, velho. Caraca, velho. Caraca. Sai daqui. Marcou. Eita, irmão. Nossa, velho. Aí é complicado. Nossa, frio. Como é que eu faço aqui, gente? Como é que eu faço aqui? É muito forte. Caraca, cara. Nervoso. Olha aqui, porra. Granada. Peraí. Tem uma granada. Essa é a minha chance. Eu vou aqui, ó. Bro, bora, bora, bora. Eita, porra. Ele veio mesmo. Ai, caraca, maluco. Eita, eu tô abrindo. Que isso? Mano, você é safe zone. Isso é safe zone, irmão. Não é. Não. Que isso? Fã, sério. Caralho, eu tô bem. Quer dizer, bem eu não tô, né? Mano, filho da puta, eu tô na safe zone. Eu pensei que isso era um ato. Eu já ouvi falar que ia acontecer isso. Olha aí, pessoal. Aí, ó, filha da puta. Caraca. Entendeu, velho? Por essa eu não esperava, não. Eu também não esperava, não. Geralmente, quando... Quando eu entra na safe zone, realmente, a pessoa fica salva ali, até, né? Baixar a poeira. Mas Nêmes é... Nêmes é Nêmes, né? Eu acho que... Eita, eu vou vazar. Eu vou vazar, que ele tá levantando. Mano, olha o Melianja aqui me esperando aqui. Não vai pegar, não. Vai pegar, não. Eita, mano. Eita, do céu. Escapei. Caraca. Eu vou vazar. Bom, é isso, galera. Esse foi o início da nossa série de Resident Evil 3. Muito bom, gostei. Lembrando que eu já fiz o vídeo da demo. Se você não assistiu, vai lá ver que tá muito legal. O link tá na descrição. Não esquece de deixar o seu like. E compartilha esse vídeo no teu WhatsApp. Manda pros seus amigos, pros seus primos, pra tua família. Que isso me ajuda demais, cara. Sejam tão ligados como isso me ajuda. Beleza? Até o próximo vídeo. E... Fui. É isso aí, galera. Mais um Player 94 pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o react, tanto também como o vídeo. Cara, eu adorei esse vídeo. Foi muito engraçado. Como eu falei, ele consegue fazer um jogo tenso, ficar engraçado pra caramba. Eu gosto da edição desse cara, mano. Ele fica muito top. E eu espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Como eu já falei, o react. O link desse vídeo estará na descrição. Pra vocês lá, deixar o like pro cara que me merece. Tá bom? Se você não é inscrito lá, também se inscreva. E se você não é inscrito aqui, também se inscreva, por favor. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E se inscreva no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre e Maria. Bááááááá.